Esta é a última foto de Nicholas Mervoli, um mergulhador norte-americano que em 17 de novembro de 2013 tentava estabelecer um novo recorde. Ele tentou mergulhar a 72 metros em uma única respiração. Aos 68 metros ele começou a retornar, mas mudou de ideia e mergulhou ainda mais fundo. Ele então emergiu, deu um sinal de ok, tentou falar alguma coisa e desmaiou. Essa foto foi tirada momentos antes do seu desmaio. Infelizmente, ele nunca recuperou a sua consciência e faleceu logo depois. Sua morte foi causada por acúmulo de líquidos nos tecidos e espaços aéreos dos pulmões. A última foto de Nicholas Mervoli ficou conhecida pelo seu olhar assustado, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. E aí Amém.